Bem vindo galera para mais um vídeo no canal, aqui Paulo Cardoso falando Galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo chique, bacanizado galera Beleza? Galera, galera, estamos aqui na minha garagem galera Vendo os carrinhos top, está vendo? Galera, será que ele é mais bonito com esse aerofole ou sem ele? Ó, quer ver? Deixa eu ver aqui Não Ah lá, vamos ver Se tira, não Ah lá galera Ele com aerofole ou sem aerofole? Assim parece que está mais bonito, né? Ah lá, ó Tirou Viu só? Como bonito, hein? Eu acho que eu vou tirar tudo Ele fica muito Muito maquiado, né? Com os aerofolão, olha lá Olha que tamanho de aerofole, ó Olha Olha lá os pneuzão, hein? Olha Olha Rapaz, isso aí Apareceu um monte de coisa As luzes, galera, olha lá O que vocês acham? Ficou mais bonito ou não? Olha lá Dá pra ir mexendo, viu galera Mas, deixa aqui por enquanto, tá bom? Galera, eu tô nesse evento aqui, ó Por novo no canal Eu já tô nesse evento aqui, ó Tô no sexto dia dele Tá faltando uma aqui pra mim Acabar, pelo menos, essa corrida desse dia Aí vai começar o sétimo dia Vamos ver se a gente consegue Tá bom? Top demais, hein galera Vamos lá. É essa daqui eu perdi, galera. Não deu, não. Perdi. Eu acho que eu vou ganhar mais dinheiro pra me equipar mais um aqui. Ah, eu vou tentar mais uma vez. Vamos lá. Força. Sorte pra nós. Vamos ver. Vamos lá. Galera, ó. Conseguimos, galera. Meu Deus do céu. Olha só. Muito top, hein. Olha lá. Ganhamos 50 mil e 12. E olha lá. Eu tô competindo aqui, galera, nesse evento, pra ganhar isso aqui, ó. 500 mil em moedinha verde, 250 em Gzinho e 5 caixinhas especial. Entendeu? E eu abrir o dia. E eu abri o sétimo dia. Olha quantos tem, ó. Caraca. Tem um monte. Vamos ver. Vamos ver o que dá pra pôr. Dá pra pôr esse. Ah, eu acho que eu vou pôr esse mesmo. Vamos lá. Vamos tentar um duelo. Vamos duelar, galera. Agora aqui, galera, é o que vale mais. Vamos lá. Vamos lá. Galera, galera, top, hein. 50 mil, galera. Meu Deus, hein, ó. Olha, dá pra mim colocar. Olha isso aqui, 178 mil. Esse aqui vale 5, 5, 5, 5, 5, 4 e 4. Ah, vamos pôr esse. Vamos instalando, né, galera. Vamos ver. Ó, eu tenho mais uma só. Local, isso aqui. Vale 55 conto. Vamos ver qual que é. Vamos lá. 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 Tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Galera. 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 Vamos lá. Vamos lá. Galera. Galera. Olha só. Meu Deus. Vamos lá. Olha. Olha só. Olha como que é caro. Vamos lá. 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 Galera. Galera. Tem. Vamos lá. Vamos dar uma voltinha aqui, vamos ver aqui, olha só, vamos ver os carrinhos que tem hoje, olha aí, vamos dar uma corridinha com esse aqui, e vamos lá galera, galera, galera hein, top demais hein, meu Deus do céu, cada corrida lá naquele evento, vamos aqui por dentro um pouquinho galera, nossa, eles entram tudo na frente, tá vendo galera, olha só, olha a polícia, ó, nossa, olha eles aí atrás, ó, olha, chegou a voar quase, top demais hein, que corrida hein galera, meu Deus do céu, isso aqui até que não valeu muito não, mas tá bom, vindo um pouquinho de dinheiro galera, já tá bom, dez conto veio, é isso aí galera, se você não for inscrito galera, se inscreve no canal, pra fortalecer o canal galera, vamos com esse aqui, é isso aí galera, tamo junto, Paulo Cardoso falando, seu amigo de sempre, belê, tamo ai galera, olha só que painel galera, olha só que painel galera, meu Deus hein, olha só, e lenha, olha o, 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 o Velocimes lá em baixo, olha, nossa, que movimento em, olha só, Nossa Esse aqui ia bater Olha lá, deu KM galera O ponteirinho tá lá embaixo Já não vai mais 315 por hora 315 por hora Meu Deus Sem usar turbo ainda Deixou os caras no chinelo Olha lá o velocímetro Tá lá embaixo 330 km por hora Nossa Que top Top demais Olha lá a precisão Ainda não enrelou nenhum carro Meu Deus Vamos ver com ele De novo galera Vamos ver Agora é um duelo Galera Olha o barulho que tem lá Olha Sai carro Sai que eu te passei assim Olha só Já era Nossa Muito bom Meu Deus É top na galáxia Né galera Vamos ver outro Vamos ver uma corridinha Com esse aqui Esse aqui valendo 2Gzinho E uma caixinha E 15 mil reais Vamos lá Vamos lá Ó Ó Ele jogou o ônibus em cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha eles são Olha eles pulando Quebrou o eixo Quebrou o eixo ali Meu Deus Olha lá Que pancada Olha lá Caramba Ele não freou Caramba Que colisão Que deu ali Galera Ó Meu Deus do céu Se for ter Que pagar Esses carros Aí ó Tá ferrado Hein Meu Deus do céu Vamos com esse aqui Uma vez Vale 15 conto E uma caixinha E uma caixinha Ai que curva Nossa Nossa Vamos o carro Pega ele A polícia A polícia bateu A polícia bateu Nossa Que sorte ele também bateu Aí 17 conto Então até bom Beleza É isso ai galera Estamos firme e forte Galera eu vou mais uma E depois já Já deu a hora Vamos mais uma com esse aqui mesmo Esse aqui é muito top né galera Motorzão lá na frente Top demais hein Olha ai Olha ai Olha a visão dele Olha a Olha a linha Em cima do outro Olha a linha Perdi Nossa É galera, não é fácil não Olha lá que pancada Vamos tentar de novo Vamos lá Vamos aqui por cima Vamos vendo a A cidade Olha lá Vamos lá Vamos por aqui dessa vez É muito movimento Não dá nem para o carrinho se mexer Caramba Caramba Nossa galera Está feio Meu Deus do céu Vamos mais um galera Vamos por Esse aqui Vamos instalar Um pistão aqui Para dar 20% a mais Vamos ver se consegue Meu Deus do céu A última corridinha Vai dar trabalho Meu Deus Vamos ver agora Com 20% a mais Do motor Hoje mudou até o barulho Já Vamos ver Vamos ver Vamos ver Caraca, velho Eles não deixam passar Eles entram na frente, galera Vocês viram? Só mais uma, hein? Meu Deus do céu Ele entra na frente As imundiças Top demais, hein, galera? É muito bom, hein? É muito legal, hein? Mesmo que perde, galera É muito legal Olha lá Olha lá Olha o primeiro lá Já fugiu lá na frente Você acha que dá? Nem na mão certa dá Você imagina na contramão Ó Galera, vamos deixar quieto esse aqui Depois outro dia nós vem com ele de novo Beleza? Vamos sair aqui, ó Que o tempo já O tempo já foi Lembrando que nós estava com esse aqui Beleza, galera? Certinho? Falou então Até a próxima Depois nós continua, tá bom? Valeu Tchau, tchau Tchau